Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é céu E eu sei que todas as noites do ventre pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu soltei Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e que mudei aqui Pensando em estar sozinho e sem ninguém, por perto E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei